Esta linda imagem que vocês estão vendo na tela é a Lagoa do Amor, localizada no litoral norte de Pirambu. A imagem é tão bela que você vê as águas cristalinas no meio das suas dunas douradas. Os nativos que moram na região curdem cada detalhe desse local. Veja na imagem que você vê o verde, as dunas e suas águas cristalinas no meio do pântano. A Lugá é tão bela que as águas são cristalinas no meio das dunas. A turista se manifestou nessa imagem surreal e sentiu a energia da natureza e começou a dançar e sentir o poder da energia da natureza. O Pantanal, ou seja, é tão lindo que a imagem é surreal. Parece uma pintura no meio de tanta mata e suas dunas douradas. Localizado no litoral norte do estado de Seixipe.